Fala pessoal, aqui é o Santo Drio! E hoje nós vamos tocar o hino Oliveira Verdadeira! Olha, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações! Preparar, apontar fogo! A CIDADE NO BRASIL 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 Eita Deus, que coisa mais linda! Maravilhoso! Olha, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe os vídeos, tá bom? Tem um monte de vídeo bom aqui, só coisa boa! Tá bom? Um beijão no seu coração! Até! Um beijão! Um beijão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL